Visual Art hoje virou de impressão digital completo. O grande diferencial da nossa empresa hoje em Juiz de Fora é poder oferecer ao cliente a oportunidade de desenvolver um projeto de identidade visual ou de comunicação visual de maneira profissional e executar esse mesmo projeto pela mesma equipe. Então hoje a gente trabalha desde a criação e elaboração de robomarca, criando peças como uniforme, personalização de veículos, decoração de interiores até a parte de plotagem. No caso de pequenos formatos como monografias ou impressões ilusidas de cartão de visita, pequenas tiragens, a gente tem condição de atender o cliente com uma velocidade muito grande até porque a gente tem toda a parte de acabamento vinculado dentro da gráfica. Então a gente tem o reporte eletrônico, a gente trabalha com a parte de impressão digital e temos ainda algumas laminações, um tipo de acabamento que a gente tem condição de oferecer pela Visual Art e que outras gráficas ter servido até então. A parte de evento da Visual Art hoje, que é responsável pela produção de alguns eventos da cidade como o Nisguei, Carnadministrando, essa festa virou, virou, que começa a tomar um volume maior hoje. A gente desenvolve desde a concepção da logomarca, o nome do evento, passando por toda a identidade visual e culminando na impressão digital de grandes formatos. Quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessar o gráficovisualarte.com.br Lá tem alguns trabalhos do nosso publicado, você conhece um pouco mais da nossa história, um pouco mais da empresa.